Música Bom dia meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 2 Nós estamos estudando esse precioso evangelho Lucas capítulo 2, nós estudamos o capítulo 1, primeira parte dos versos de 1 a 4 Lucas lhe apresenta o porquê ele estava escrevendo o evangelho, como foi que ele fez a pesquisa A partir do capítulo 5 a anunciação através do anjo Gabriel do nascimento de João Batista Depois Isabel fica grávida Depois vem, ato contínuo, o mesmo anjo Gabriel visita Maria e anuncia o nascimento de Jesus Ato contínuo, Maria vai visitar Isabel Naquele momento João Batista, já com 6 meses, ele pula no ventre de Maria Isabel E Maria entoa aquele cântico que nós estudamos aqui a semana passada Cântico de Maria, o magnificante onde ela, a sua alma engrandece ao Senhor e seu Espírito Se alega em Deus, o seu Salvador Depois vem o nascimento de João Batista Nascimento muito interessante No nascimento Deus restaura também a voz de Zacarias E o capítulo 1 termina justamente com o cântico de Zacarias No capítulo 2, nós vamos conhecer o capítulo 2 Porque o capítulo 2, Lucas vai falar sobre o nascimento de Jesus Um pouquinho sobre a infância e sobre a adolescência de Jesus E o capítulo 3, nós vamos ter a figura de João Batista e o batismo de Jesus E até metade do capítulo 4, nós temos aquilo que nós chamamos Os 30 primeiros anos da história de Jesus segundo Lucas A partir do capítulo 4, após a tentação de Jesus Jesus então, aos 30 anos, inicia o seu ministério E até o capítulo 19 de Lucas, nós vamos acompanhar os 3 anos de ministério de Jesus Mas a partir do capítulo 19, nós vamos estudar a última semana de Jesus Que é justamente a semana da sua paixão, da sua entrega, da sua morte, da sua ressurreição E o capítulo 24 de Lucas encerra justamente com a ressurreição E também com a grande comissão A grande mensagem do evangelho de Lucas É que Jesus Cristo veio para ser salvador não somente dos judeus Mas de todos os pecadores O versículo chave de Lucas é Lucas capítulo 19, versículo 10 Todo mundo sabe de cor? Veja aí, Lucas 19, 10, o que é que diz? Lucas 19, 10 Grifa aí na sua Bíblia, versículo chave de Lucas Vamos juntos? Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido Filho do homem é um termo que só aparece ou aparece de forma maravilhosa em Lucas É o título preferido de Lucas É o Deus que se fez homem É o Messias prometido Ele veio para buscar e salvar o perdido Essa é a missão dele E Lucas, ele não escolhe o tipo de perdido Ele vai pegar de todo tipo de perdido Os mais perdidos aos menos perdidos E o capítulo chave do evangelho de Lucas É o capítulo 15 Veja como é que está lá Como é que começa lá Lucas capítulo 15 Versos 1 e 2 O que é que diz lá Lucas 15 Vamos ler juntos lá Lucas 15 1 e 2 O que é que diz? Aproximavam-se de Jesus Todos os publicanos e Para os ouvir E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo Este recebe pecadores e o que? Come coelhas Então Jesus veio buscar os Ele diz Eu não vim para os sãos Os sãos não precisam de mestre Eu vim chamar pecadores E era interessante Porque só pecador mesmo Pecador aproximava de Jesus E comia com Jesus Então você que é pecador Venha um dia almoçar comigo aqui no Jack's Lunch Eu pago pra você Que eu gosto de comer com pecador Eu me lembro quando a igreja ficava lá do lado A igreja ficava do lado do Jack's Lunch Lá no Largo de Pinheiros Lá tinha um terminal de ônibus E às vezes eu chegava cedo pra tomar café E ali Naquele local Tinha muito prostíbulo Eu chegava lá As meninas que trabalhavam à noite Estavam tomando café Ô pastor Falei Ô minha irmã Como é que vai Eu era conhecido dos bêbados lá também Mas tinha bêbado E eu gosto de bêbado Tem muita história de bêbado Que se converteu Jesus atraia esse pessoal Tudo que não prestava Aproximava de Jesus E os fariseus não Os fariseus ficavam o que? Murmurando Dizendo Este recebe pecadores E o que? Come com eles Jesus gostava de filar uma boia na casa de pecador Veja quantos jantares Jesus fez Assim Quando ele chega em Jericó Ele foi se hospedar na casa de quem? Do maior pecador que existia lá em Jericó Na casa de quem? Zaqueu Jesus gostava de que não presta Olha que coisa interessante Por isso que você está aqui hoje Fariseu Você acha que você é bonzinho? Ainda bem que lá no céu não vai puxar sua capivara Esse é o evangelho de Lucas É o evangelho para os pecadores Para as mulheres pecadoras Para os homens pecadores Por isso que Lucas capítulo 15 Conta três parábolas A parábola da ovelha perdida A palavra da dracma perdida E a palavra dos dois filhos perdidos Um dentro da igreja e outro fora da igreja Lucas capítulo 15 É o capítulo chave Vocês estão entendendo ou não? Então tá bom Lucas capítulo 2 Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto Convocando toda a população do império para recenciar Este primeiro recenseamento Foi feito Quando Quirino era governador da Síria Todos iam alistar-se Cada um a sua própria Cidade José também subiu Da Galiléia Da cidade de Nazaré Para a Judéia A cidade de Davi Chamada Belém Por ser ele da casa E família de De Davi Afim de alistar-se com Maria Sua esposa Que estava o que? Grávida Estando eles ali Aconteceu Completarem-se os dias E ela deu à luz O seu filho primogênito Enfaxou E o deitou numa manjedoura Porque não havia lugar para eles O que? Na Hospedaria Então nós temos aqui A narrativa Do nascimento De Jesus E a primeira preocupação De Lucas Aqui É registrar Que o nascimento De Jesus É um fato o que? Histórico Não é uma ficção Não é Harry Potter Não é uma ficção Jesus nasceu Quando César Augusto Ele governava E quando Quirino Era governador Da Da Síria E César Augusto O nome dele não era César Não era Augusto Ele botou Augusto E ele colocou o nome de César também Porque Augusto é mais ou menos Um termo latino Para falar de divino Divindade César o Deus Por isso que os imperadores romanos Eles construíram templos Onde César era o que? O Senhor César era Deus E o que que a igreja pregou? Jesus Cristo é o O Senhor Então o primeiro confronto Que houve entre O cristianismo E os imperadores romanos É porque os imperadores romanos Diziam César é Senhor E a igreja de Jesus Dizia Jesus Cristo é O Senhor Pedro diz no seu primeiro sermão Este Jesus A qual vós crucificaste Deus o fez Senhor E o exaltou E o fez o que? Senhor Por isso que Jesus Cristo é o O Senhor O Senhor É muito importante A gente entender Essa narrativa E aqui nós aprendemos Três histórias Ou três lições Acerca da história A primeira delas É que Deus É quem comanda a história Foi Ele quem fez César Decretar um censo Obrigando todo judeu A voltar a sua terra O que? Natal Qual era o objetivo De César Ao decretar Um recenseamento Havia dois propósitos O primeiro propósito Era o propósito Do IBGE Hoje Era contar O que a? População Se a população Havia aumentado Ou Diminuído Segundo propósito Aumentar O Imposto Cobrar mais imposto Então qualquer Semelhança É mera o que? Coincidência É muito interessante A gente observar isso Porque um decreto Ou um censo Que é decretado Isso está dentro Do propósito De Deus Na Na história Veja bem Onde é que José e Maria moravam? Eles moravam na cidade de Nazaré Jesus nasceu Em Belém Mas ele cresceu Em Nazaré José era de Nazaré José era carpinteiro Em Nazaré A família de Jesus Era de Nazaré Por isso que Jesus É chamado Jesus O Nazareno Mas por causa Desse recenseamento Obrigatoriamente As pessoas Tinham que ir Para onde havia A sua ligação familiar E José e Maria Eles eram Da tribo de Judá Da tribo de Judá Por isso que eles Eles vão Recensear Onde em? Em Belém Porque eles Tanto José E Maria Eles eram Da casa de De Davi Porque o Messias Quem seria o Messias? O Messias seria o que? Um descendente de De Davi Ele seria da raiz De Davi Ele é o leão Da tribo de Judá Então tudo Tem nexo Lucas está colocando Os detalhes aqui Para mim e para você Segundo lugar Os acontecimentos Da história Que são Colocados aqui Por Lucas Eles são usados Para cumprir As escrituras Abra a sua Bíblia lá Por favor Em Isaías Capítulo 7 Isaías Capítulo 7 Versículo 14 Vamos ler juntos? Isaías 7 Versículo 14 O que é que diz? Portanto O Senhor mesmo Nos dará um sinal Eis que a Virgem Conceberá E dará-los A um filho E lhe chamará O que? Emmanuel 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 significa o que? Deus conosco Então Jesus Nasceria de uma Virgem Outro detalhe importante Veja lá Em Miqueias Capítulo 5 Versículo 2 Miqueias Capítulo 5 Versículo 2 O que é que diz o texto De Miqueias 5 Por favor Miqueias 5 2 O que é que diz? Vamos lá E tu Então ele nasceu Então ele nasceu em Belém Para cumprir o que? A profecia Ele nasceu de uma virgem Para cumprir o que? A profecia Então a história A história humana Que está sendo dirigida Por Deus Ela está cumprindo Os desígnios E os propósitos O que? De Deus Está certo? Então descansa Seu coração Como é que o Jesus Vai nascer Em Belém Por que? Um tonto Um vaidoso De um político Chamado César Augusto Resolve fazer o que? Um Recenciamento Quantos meses De gravidez Estava Maria? No nono mês de gravidez A cidade de Belém Ficava aproximadamente Fica aproximadamente 120 quilômetros Da cidade Belém De Nazaré Agora imagine Uma mulher grávida De nove meses Não foi de trem bala Tá? Nem de Uber Black Foi andando Nove meses de gravidez Pra nascer Pra fazer o recenseamento Mas aquilo que estava acontecendo É porque Deus estava cumprindo O seu plano O seu projeto Diz o texto sagrado Veja aí Que a história de Deus É A minha história Deus escreve A sua história Através da minha vida Deus está escrevendo A história dele Através da vida De Maria E de De José Veja no texto Por favor No versículo 4 Diz assim Versículo 3 Todos iam alistar Se cada um A sua Própria cidade Qual era a cidade De José E Maria Belém José também Subiu da Galiléia Da cidade Nazaré Para a Judéia A cidade Davi Chamada Belém Por ser ele Da casa E da família De Qual foi o propósito dele? Foi que Jesus Ia nascer lá? Qual foi o propósito Da viagem dele? A fim De alistar Com Maria Sua esposa Que estava o que? Eles podiam Não estar ligados Nisso Você já notou Que Deus Vai escrevendo A história dele Na nossa vida? Aí você fica Por que eu tive Que fazer essa viagem? Por que fulano Apareceu na minha vida? Não aparece? Aparecem uns Incapetados Mas aparecem uns Anjos também De vez em quando Deus não coloca Pessoas na sua vida? Parece que está Tudo assim Acontecendo Por acaso Mas não é O alistamento Saiu Por que não saiu No terceiro mês Da gravidez? Por que não saiu No quarto mês? No quinto mês? Por que não tinha avião? Porque se tivesse avião Diz Não No seto mês Não pode mais viajar De avião Maria foi a pé Devia ter um jumentinho Para dar uma descansada Não sei como é E lá É a subida Viu? De Nazaré Para Belém É a subida Veja nos versos 6 e 7 Vamos ler juntos Isso aí Bem forte Estando eles O que? Ali Ali onde? Em Belém Aconteceu Completaram-se os Ou seja Fechou o ciclo da Gravidez de Maria E ela deu à luz O seu filho Primogênito O que é que significa Primogênito? O primeiro de muitos O que é que significa Unigênito? Único Jesus ele é o primogênito De Maria Mas ele é o unigênito De Deus Copiou aí? Pra você não confundir Se ela Se Jesus é o filho Primogênito de Maria É porque ela teve o que? Outros filhos E os outros filhos Que ela teve Com José Não foi Filho engravidado Pelo Espírito Santo Eles fizeram Ah José diz assim Maria é o primeiro Foi o Espírito Santo Agora é comigo Vamos lá Tá certo? A igreja católica Não, não, não Ainda vai ver que Jesus Cristo Teve irmãos E Irmãs Vou levar isso Pra você entender bem Por favor Veja lá em Lucas Capítulo 4 Quando Jesus está em Nazaré Ele é expulso de Nazaré Olha Todos lhe davam testemunho 422 Se maravilhavam Nas palavras de graça Que saiu dos lábios E perguntavam Não é este Filho de De José Diz sem dúvida E aí você vai descobrir Nos textos paralelos De Mateus 13 54 58 Marcos 6 de 1 a 4 Que os Os evangelhos Dizem E os irmãos E as irmãs dele O que? Moram aqui também Em Nazaré Nós conhecemos A família Como é que é Diz que agora Que ele é o Messias Porque o que Jesus Cristo fez lá em Nazaré Leu Isaías 61 E diz Hoje se cumpriu Esta Profecia Eu sou o Messias Aí ele foi o que? Expulso de Nazaré Expulso Mas vamos voltar Pro texto Pra ficar claro Mateus 12 46 Pra gente não ter dúvidas Sobre isso Mateus 12 46 O que é que diz Mateus 12 46 O que é que diz Falava ainda Jesus ao povo E eis que sua mãe E seus irmãos Estavam A sua mãe E os seus o que? Irmãos Veja no capítulo 13 55 56 13 55 56 O que é que diz lá? 55 56 O que é que diz? Não é este O filho do carpinteiro Não se chama Sua mãe Maria E seus irmãos Tiago José Simão E Judas Não vivem entre nós Todas as suas o que? Irmãs Donde lhe vem Pois Tudo isso Então Jesus teve Irmãos E teve também o que? Irmãs Vocês estão entendendo ou não? Então Jesus Cristo Por isso que Lucas vai colocar No versículo 7 De Lucas 2 E ela Deu a luz O seu filho O que? Primogento Primogento Diz o texto Vem comigo Versículo 7 Vamos ler juntos? E ele Deu a luz O seu filho Primogento Enfaxou E deitou Numa Porque não havia lugar Para eles o que? Na Hospedaria Houve um recenseamento Então Todos aqueles Que nasceram Em Belém Tiveram que fazer O que? Essa Viagem Quando Jesus chegou lá José chegou lá Com Maria Primeiro Eles eram o que? Pobres Durango Kid Segundo Não devia ter muitos hotéis Estava tudo o que? Ocupado E aí Jesus foi nascer Numa Mangedora Em 2011 Eu tive o privilégio De conhecer pela primeira vez A cidade de Belém E lá até hoje Na cidade de Belém Há Pastores que trabalham No campo E a igreja católica Romana Apostólica romana Comprou alguns sítios Históricos Tem lá A igreja Onde houve Anunciação Do nascimento Tem toda aquela Presepada Que você já sabe Mas o que é impressionante É que lá Em Belém Existem umas grutas E essas grutas Elas eram usadas No inverno Para que os Pastores Guardassem As suas o que? Ovelhas É tão interessante Porque são grutas De pedra Você entra Nessas grutas E aí você entende Por que que Jesus Cristo Fala que Ele é a porta Das ovelhas Não é? João capítulo 10 Porque ele colocava As ovelhas Para dentro Dessa gruta E o pastor Deitava onde? Na porta Então toda a ovelha Para entrar E para sair Precisava passar Pela Pela porta Lembra que Jesus Dizia eu sou A porta Se alguém Entrar e sair Entrará e sairá Encontrará o que? Pastagem Então É muito interessante Você ir nesse lugar E aí quando você canta Nasce Jesus Fonte de luz Aí meu irmão Você fica tudo arrepiado Porque você está no lugar Onde provavelmente Jesus nasceu Agora O que me encanta aqui É porque o lugar lá é muito pobre Pobre E aí a grande pergunta É Por que que Jesus Ao nascer Jesus foi deitado Numa manjedoura A gente quando vê nos filmes Os desenhos A manjedoura é como se fosse um curral Mas lá Seria uma manjedoura Se fosse um curral de pedra A manjedoura é aquele coxo Onde coloca O capim Para o boi Aí Maria Enfaixou todo Jesus E colocou deitado ali Naquele local Três lições Eu aprendo aqui Primeiro A pobreza Dos seus pais Ele nasceu Numa família De Pobres Jesus Jesus não nasceu Em Jerusalém Jesus Não nasceu Na casa De um rei De um sacerdote Mas ele nasceu Na casa de Um homem Bastante pobre Segundo O seu nascimento Foi sob dores O parto De Maria Aconteceu Num estábulo Sem nenhum conforto Ou condições Higiênicas O que? Necessárias A pessoa Esse par de Maria Como foi? Isaías Capítulo 53 Versículo 3 Eu gosto muito Desse versículo Porque tem muita gente Que Diz que está sofrendo Tem mulher Que te chama Até Maria das Dores Ai pastor Meu nome é Maria das Dores Cuidado A gente sempre acha Que o sofrimento Nosso é maior Do que o sofrimento De todo mundo Não é assim? Ah pastor Eu estou passando Só não imagina O sofrimento Nada Isaías É 53 3 O que que diz aí? O que que diz aí? Lê comigo Eu mais rejeitado Entre os homens Homem de dores E que sabe o que é Olha eu acho lindo isso aí Grifem isso aqui Homem de dores E que sabe o que é O que? Padecer Jesus sabe o que é sofrer Está entendendo? Ele sabe o que é padecer Ele sabe o que é sofrer Agora Abra sua Bíblia Por favor Lá em Romano Em 2 Coríntios 2 Coríntios Capítulo 8 Versículo 9 Crifem esse versículo Na sua Bíblia Romanos Capítulo 8 Versículo 9 Jesus nasceu pobre Nasceu? Jesus nasceu Na manjedoura Jesus nasceu Numa família Palpérrima Lá de Nazaré Jesus nasceu Num parto Sem anestesista Sem pediatra Sem ar condicionado Sem Indução Do parto Nada Você imagina A mulher viajar 120 quilômetros As dores Que ela sentia E chega ali Vai nascer Naquela condição Precária Sem nenhum tipo De higiene Tinha higiene ali No estábulo Tem pai e mãe Hoje que só vem Para a igreja Depois que os filhos Tomam 30 vacinas Segundo mês Terceiro mês Jesus não teve Nada disso No oitavo dia Ele já estava no templo Jesus não teve Pediatra E Maria E Maria Não fez O pré-natal Que caos Mas veja Que coisa linda O que é que diz aí Segundo Coríntios Oito nove O que é que diz Pois Conheceis A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Se fez pobre Por amor De vós Para que Pela sua pobreza Os tornaste o que Ricos Louvado seja Deus Ele era Deus Todas as coisas Foram criadas Por ele Por meio dele Para Ele Todas as coisas Subsistem Por causa dele Mas ele Sendo igual a Deus Não teve Por usurpação Ser igual a Deus Antes Esvaziou-se A si mesmo Assumindo a forma De servo Na forma de servo Foi obediente Até a morte Morte o que? De cruz Que tamanho é o que? Humilhação E ele fez isso Por amor De vós Então não existe Irmãos Nenhum sacrifício Que você possa fazer Por Jesus Que possa comparar O sacrifício Que ele fez Por Por você Ah Vou na igreja Hoje Por Jesus Por Jesus Isso Aí você desce Entra no ar Com o carro No ar condicionado Chega que tem Ministério Da recepção Estacionamento E ele não teve nada disso Nada Ele lá Por amor A mim E A você Ao nascer Jesus Foi deitado Numa manjedoura Provando a pobreza Dos seus pais Provando O seu nascimento Sobre dores Provando A grandeza Da sua Humilhação Ele sendo rico Se fez pobre Para que Crendo nele Nós Herdamos As suas Riquezas Por causa Da sua Pobreza Nós nos tornamos Ricos Porque nós Fomos feitos O que? Herdeiros De Deus E coerdeiros Em Em Cristo Jesus E Paulo Está colocando Isso No contexto De oferta Para os pobres Aí o cara Dei dez mil Para furar um poço Ah eu dei Meu dízimo Tem alguns Fala assim Meu dízimo Primeiro Deus Não precisa De seu dinheiro Porque ele é rico Ele é rico Ou não é? Ele se fez pobre Para você Ser rico Quando você Faz alguma coisa Assim Dá um diz Dá uma oferta Você não está Isso não Significa nada Isso é apenas Um ato De reconhecimento Da sua dependência O que? De Deus E da graça De Deus Porque Deus Deu para você O que você Não pode comprar Com todo o dinheiro Desse mundo Que é a sua Salvação Ele fez você rico Amém? Por isso que eu peço No dos Tem gente aqui Fazendo curso De XP Vamos aplicar No tesouro o que? Celestial Essa semana Essa semana Eu fui surpreendido Não estou enrolando Não, tá? Eu vou terminar É porque tem as coisas Que acontecem, né? Eu conheci o pastor Jurandir Ele é batista E ele está Há oito anos Em Abu Dhabi Ali Aquela cidade Dos árabes Ali Ele é pastor Batista Histórico Ele deve estar Assistindo a gente Aqui porque Ele assiste tudo Lá Lá está cheio De preteriana A Magali Que é a coordenadora Do departamento infantil Eu já conheci essa Magali Não me lembrei Ela mandou foto Pastor, se você não Está lembrando de mim Falei Minha irmã Não faça essa pergunta Que é difícil responder Ele dizia Que nós somos Igual pinheiros A filha do pastor Jurandir Já está plantando Uma igreja lá E aí nós vamos ser Parceiro dessa igreja O ano que vem Então nós vamos ser Agora uma igreja Das Arábias Amém Vamos mandar missionário Para lá Vamos plantar igreja Então Se você quiser ir Para o deserto Está na hora É o evangelho de Deus Avançando Tudo isso está acontecendo Porque Jesus Cristo veio Amém Aí Lucas termina Capítulo 2 Aí nós vamos Para o versículo 8 Diz assim Havia naquela Mesma região Pastores que viviam Nos campos E guardavam Seu rebanho Durante as vigias Da noite E um anjo E um anjo do Senhor Desceu onde eles Estavam E a glória do Senhor Brilhou ao redor deles E ficaram tomados De grande o que O anjo porém Lhe disse Não tem mais Eis que vos trago Boa nova De grande alegria Que o será Que será para todo O povo É que hoje Vos nasceu Na cidade de Davi O Salvador Que é Cristo O que? O Senhor E isto Você virá De sinal Encontrarás Uma criança Envolta Em faixas Deitada Em Anjedoura E subitamente Apareceu Com o anjo A multidão Da milícia celestial Louvando a Deus E dizendo Glória a Deus Nas maiores alturas E paz entre os homens A quem ele quer bem E ausentando-se Deles os anjos Para o céu Diziam os pastores Uns aos outros Vamos até Belém E vejamos os acontecimentos Que o Senhor Nos deu a conhecer Foram Apressadamente Acharam Maria e José E a criança Deitada na manjedoura E vendo Divulgaram O que lhes havia sido dito A respeito deste menino Todos que o viram Se admiravam Das coisas referidas Pelos pastores Maria porém Guardava todas Essas palavras Meditando-as No coração Voltaram então Os pastores Glorificando E louvando a Deus Por tudo Que tinham ouvido E visto Como lhes foram o que? Anunciados Então veja bem No dia que Jesus nasceu Nasceu Na cidade de Belém Não tinha redes sociais Foto de Jesus Instagram Não tinha nada disso O que aconteceu? Veja no texto Que naquela região Onde Jesus nasceu Nessas grutas Havia Pastores Que viviam o que? Nos campos E guardavam O seu rebanho Durante o que? As vigílias da Noite Quantas vigílias tem na noite? Quatro vigílias Começa às seis E termina às seis É assim? Ou não? As vigílias da noite Jesus veio Na tempestade Da última Vigília Da noite São doze horas São quatro vigílias De três horas De seis às nove De nove às doze De doze às treze De três o que? Às seis Então eles guardavam As vigílias da noite Trabalhando Quem eram os pastores? Pobre Os pastores Que trabalhavam no campo Eram pessoas o que? Pobre Jesus nasceu No meio dos Pobres Quem é que recebe A primeira notícia? Quem é? Os pastores Que viviam no campo Quando foi que eles Receberam essa notícia? Hein? Hein? Lê pra mim no texto Vamos destacar isso aqui Havia naquela O que? Mesma região Pastores Que viviam no campo Guardavam seus rebanhos Um anjo do Senhor Desceu onde eles estavam E a glória do Senhor Brilhou ao redor deles Ficaram tomados De grande temor Vamos pra notícia Versículo 10 Qual é a notícia? Primeira mão Passou aquele negócio Do rádio jornal nacional É assim? De onde vem essa notícia? Do céu O anjo aparece Não tem mais Eis aqui Vos trago Boa nova De grande alegria Que será para todo o que? Que dia foi que ele nasceu? Hoje Vos nasceu Na cidade da vida Hoje Jesus estava onde? Onde que ele nasceu? Na manjedoura O que que os pastores fazem? Eles vão a Belém E eles vão onde? Na Manjedoura Estão entendendo ou não? Para não fazer confusão Porque nas peças de Natal É uma confusão tremenda O povo inventa Põe pastor, mago Tudo junto Mas não é assim não Mateus capítulo 2 Mateus capítulo 2 Diz a visita dos magos Tanto Jesus nascido em Belém Na Judéia Em dias do rei Herodes Eis que vieram os magos O que do? Oriente a Jerusalém Foi a Belém Foi aonde? Jerusalém Aí ele pergunta Ó eu segui aqui Tal Nasceu Tal, tal, tal Agora veja Eles descobrem Que Jesus nasceu onde? Em Belém De Jerusalém De Jerusalém a Belém É pertinho Dá uns 14, 15 quilômetros Nazaré era distante Agora veja Versículo 10 e 11 Diz assim Versículo 9 Depois de ouvirem o rei Partiram E eis que a estrela que viram No oriente Os procedia Até que chegando Parou Sobre onde estava o menino Onde é que estava o menino? Não Estava mais na manjedoura não Só os pastores Viram o menino na manjedoura Vocês estão entendendo? Veja o que diz o texto E vendo eles as estrelas Alegraram-se com um grande E intenso juro Versículo 11 O que é que diz? Entrando onde? Na manjedoura? Não Na casa Viram o menino Maria com sua mãe Prostrando-se o adorado Abrindo seus tesouros E entregaram As suas ofertas Ouro, incenso e E meia Então Jesus já estava onde? Numa casa Mas na peça de Natal Mistura tudo, né? Não é assim? Mas não é assim não Primeiro vem os magos Depois vem os pastores É uma confusão Mas o texto está mostrando Lucas está dando detalhe Lá de Lucas Diferente de Mateus Que os pastores Foram os primeiros que viram Foram os primeiros Que receberam a notícia E é tão interessante Porque Nessa segunda parte Da narrativa De 8 a 20 Nós aprendemos Três lições Importantes Primeiro Quem anuncia O nascimento de Jesus? Quem é o portador Do nascimento de Jesus? Um anjo do Do Senhor Então o anjo São seres espirituais Criados Dotados de juízo moral Alta inteligência Mas desprovidos De corpo Físico Há diversas classes De anjos Tem os querubins Os serafins E os arcanjos Esses últimos São aqueles enviados Por Deus Para missões Para missões Especiais O arcanjo Gabriel Foi quem anunciou O que? O nascimento De João Batista E o nascimento De Jesus E foi um anjo Que anunciou O nascimento De Jesus Em Belém E o anúncio Veja aí No capítulo 2 O anúncio Foi acompanhado De uma multidão Da milícia O que? Celestial Versículo 13 O que é que diz aí? E subitamente Subitamente O que é subitamente? Sem estar esperando Subitamente Apareceu Com o anjo Que é o portador Da voz O mensageiro Uma multidão Da milícia deles Da milícia celestial Louvando a Deus E dizendo Glória a Deus Nas maiores alturas Paz na terra Entre os homens Aqui em eles O que? Quer bem Então aqui Essa milícia celestial Significa Um coral De Anjos Porque tem gente Que diz Pastor Qual é a base Bíblica Para ter coral Na igreja? Nascimento de Jesus E se você Não gosta de coral Eu quero lhe dar Uma notícia triste Porque lá no céu Vai ter coral Coral de anjos Tem lá Ininterruptamente Diante do altar De Deus Louvor Interrompo Louvando a Deus Ah, mas eu não gosto De coral Coral é coisa De crente Raiz E você Tem inteligência Muito Bildinha Você precisa Ler a Bíblia Porque lá no céu Vai ter coral Haverá coro E lá Para entrar no céu Nós vamos aprender Um novo Cântico No céu Que somente Aqueles que foram Lavados E regenerados Pelo sangue Portanto Cantar Cantar Esse novo Cântico Tá certo? Quem é que não vai ser Enganado pela besta? Aqueles também Que não tem o sinal Da besta Nós A gente pode parecer besta Mas sinal de besta Nós não temos Vocês estão entendendo? Nós somos de Jesus E nós vamos cantar Lá no céu Eu não sei Se vai ter soprano Aí negócio de voz Aí a Bete discute lá Com Jesus Eu não vou entrar Nessas discussões Mas que vai ter coral E teve coral No dia que Jesus nasceu Por isso que a gente faz Cantata de coral Canta aqui As crianças cantam Todo mundo cantando Porque Jesus o que? Nasceu Os anjos se ausentam Vão pro céu Pastor diz pro outro Vejamos Os acontecimentos Que o Senhor nos deu O que? A conhecer Nós não formamos Atrás da notícia A notícia veio até nós Então nós vamos verificar Isso é coisa de pobre E aí eles vão Foram lá Viu tudo Todos os que Todos os que ouviram E se admiravam Das coisas referidas Pelos pastores Maria porém guardava Todas essas palavras Meditando-as No coração Então voltaram Então os pastores Glorificando E louvando a Deus Por tudo que tinham ouvido Visto Como lhes foram o que? Anunciados Eu gosto disso aqui Porque na ressurreição Quem foi que anunciou? As mulheres As mulheres eram esquecidas Aqui foram o que? Os pastores Que eram uma classinha Também que ninguém Dava importância Mas Jesus escolhe Aqueles que não são Aqueles que São os improváveis Tá aí Versículo 21 Nascimento de Jesus Jesus Versículo 21 Completados Oito dias Para ser circuncidado O menino Deram-lhe o nome De Jesus Como lhe chamara O anjo Antes de ser o que? Veja que Que as vizinhas Lá de João Batista De Zacarias E de Isabel Queriam botar O nome Zacarias Júnior Em João Batista Lembra disso, né? Aí Zacarias escreveu Na tabuinha É João É João Jesus Vai ser chamado Jesus Quem escolheu o nome Foi Deus E porás o nome De Jesus Porque ele salvará O seu povo Dos pecados Dele Jesus significa Salvador Oito dias Para ser Circuncidado Então Jesus aqui Oito dias Ele é levado Do tempo Para ser o que? Circuncidado Nós Prebiterianos Entendemos que a circuncisão É o batismo o que? Infantil É um sinal De que Jesus Cristo Faz parte do povo o que? Judeu Qual é o sinal Que o sujeito faz parte De ser judeu? Circuncisão É o sinal externo Certo? Depois veja Que tem aquele dia Também Apresentação de Jesus No templo Que é a chamada Purificação Segundo a lei De Moisés Aí é para a mulher grávida Levaram-no a Jerusalém Para o apresentarem ao Senhor Conforme está escrito Na lei do Senhor Por que que ele teria Que ser apresentado? Porque ele é o que? O Primogênito E todo primogênito É dedicado o que? A Deus Está lá na lei Nós estudamos isso em Levítico Você se lembra? Todo primogênito Ao Senhor Será o que? Consagrado E para oferir um sacrifício Segundo o que está escrito Na referida lei Um par de rolas Ou dois pombinhos Foram Sacrificados Esse negócio de Um par de rolas Ou de pombinhos É sacrifício de pobre Porque Henrique Dava uma vaca Um boi Mas pobre Deus faz até isso Não tinha Ele era pobre Então foi duas rolinhas lá Duas pombinhas O sacrifício De purificação De Maria E de consagração Do primogênito Quem põe esses detalhes? O doutor? Lucas Porque Lucas era o que? Médico E médico entende de Obstetrícia E ele vai colocar detalhes Que outros Não colocam Depois Havia lá em Jerusalém Foi nesse dia Um homem chamado Simeão Homem justo Pedoso Que esperava a consolação De Israel E o Espírito Santo Estava o que? Sobre ele Revelaram-lhe o Espírito Santo Que não passaria pela morte Antes de ver O Cristo O que? Veja que revelação boa Você antes de morrer Antes de morrer Você vai ver quem? O Messias O Espírito Santo Veja que privilégio Movido pelo Espírito Santo Foi ao tempo E foi ao tempo Assim Parece uma coisa assim Coincidência, né? É coincidência? Não Quando ele foi lá Quem é que estava lá? E quando os pais Trouxeram o menino Jesus Para fazerem com ele O que a lei ordenava Simeão Tomou nos braços E louvou a Deus Dizendo Agora o Senhor Pode Matar Em paz o teu servo Despedir o teu servo Segundo a tua palavra Porque os meus olhos Já viram o que? A tua salvação A qual preparaste Diante de todos os povos Luz para a revelação Gentil E para a glória Do teu povo de Israel Estava ali o pai E a mãe do menino Admirados Do que ele Dizia Simeão os abençoou E disse a Maria Mãe do menino Eis Que esse menino Será destinado Tanto para a ruína Como para o levantamento De muitos em Israel Para ser alvo De contradição Também uma espada Traspassará a sua própria alma Para que se manifestem Os pensamentos O que? De muitos E aí tinha também Uma profetisa É o ministério uno Da igreja em Jerusalém Ana Filha de Fanuel Da tribo de Assé Avançada em dias Que viveram com seu marido Sete anos Desde que se casaram O marido era tão ruim Que era viúva De oitenta e quatro anos Não casou mais Esta não deixava o templo Mas adorava a noite Dia em jejum E chegando naquela hora Dava graças a Deus E falava a respeito Do menino E todos que esperavam A redenção de Israel Veio que Jesus se dencia Todo mundo foi para o templo Simeão e Ana já estavam lá Porque moravam lá E aí se compre Tudo está aqui Em Lucas capítulo 2 Estão entendendo ou não? Aí irmãos O menino Volta Para Galiléia Para a cidade de Nazaré Diz o versículo 40 Que crescia o menino E se fortalecia Enchando de sabedoria Graça e Deus Estava o que? Sobre ele Aos doze anos Jesus é levado ao templo E aí Vai falar um pouco Sobre A adolescência De De Jesus Versículo 42 O que é que diz? Quando Ele Atingiu O que? Os doze anos Subiram a Jerusalém Segura o costume O que? Da festa Então Jesus tinha Doze anos Então Jesus era um Adolescente Então Lucas Conta aqui O anúncio Do seu nascimento O seu nascimento A sua infância E a sua o que? Adolescência E ele termina No versículo 52 Vamos ler juntos? E crescia Jesus Em sabedoria Estaturas E graça Diante de Deus E dos homens Amém Então na semana que vem Nós vamos ver Se a gente pega O capítulo 3 e 4 Vocês entenderam a aula aí ou não? Estou expondo assim Sem muita pretensão Qualquer reclamação Manda uma mensagem aí Manda uma mensagem aí Manda uma mensagem aí Manda uma mensagem aí E aí Manda uma mensagem aí Obrigado.